Oi galera tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins e bem-vindo ao meu canal de react galera vou estar reagindo ao vídeo do canal dos cotonautas ok? O vídeo que vou estar reagindo é a história mais desgraçada dos inscritos. Eu to reagindo no vídeo original aqui na descrição tá? Caso você ainda não assistiu E aproveita peço pela educação a você se inscrever aqui no canal. Ajuda a chegar da Sky aí ou me dá esse presente de aniversário que é hoje tá? Porque não que me pareça. Vejo você não tá nem aí, tá cagando. Mas nesse presente se inscrevendo aí e compartilhando esse vídeo pra alguém. O YouTube não tá recomendando mais o vídeo pra você então seu like também ajuda ok? Então vamos começar só ganhar noções. Lembrando esse vídeo foi postado agora então já tô conversando rápido. Vamos lá. Amigos eu pedi lá no YouTube na comunidade as histórias mais engraçadas e resumidas. Passou de três linhas não leio. Então não vai ter nenhuma história engraçada porque todos os inscritos são sem gratas e podres. E isso é algo que o Tiba falaria. Ah vou tirar o Tiba na velho. Tiba depois a gente grava. Durante uma aula de ciências o professor estava revendo as matérias que tivemos nos anos anteriores. Quando ele chegou em mim perguntou. Deu um exemplo de organismo pluricelular. O que que é um organismo pluricelular Tiba? É muita célula. Muito bem. Por que que você falou assim toda arrombada? Porque ele chutou e acertou. Logo eu respondi. Eu sou um orgasmo pluricelular. Depois desse dia eu fui chamado pelos meus colegas de rei do orgasmo. Da hora mano. Então isso não é como se fosse um negócio ruim né. Se deu ruim. Tem uma pessoa que gosta de elogiar os outros. Um dia tava andando na rua e vi de longe uma mulher com sua filhinha e andando em minha direção. A menina tava toda estilosa e com umas roupas muito legais. Quando a gente se cruzou eu olhei pra elas e falei nossa moça que lindinha a sua filhinha. Eu tenho um cigano. Meu Deus, né. Durante uma apresentação em um teatro na qual eu estava no palco eu simplesmente mijei do narco. Eu mijei do narco. Foi a maior vergonha da minha vida. Mano. Foi na calça ou abaixou a calça? Não entendi. É, foi tipo assim. Ser ou não ser mijado. Mas ele acertou a rapaziada? Então, gerou dúvida. Foi na calça? Foi na galera? E se essa pessoa abaixou as calças e mijou no meio do teatro é assim? E assim na hora? Caraca. No meio do mijo voaram a calça. Dos outros? Não. A própria. Os manos da minha escola pensaram a seguinte ideia. Por que não pendurar a mochila do representante da sala no ventilador da sala de aula? Nossa senhora. Foi exatamente isso que fizeram. Caralho, o Ikeron reprovou muito. É porque esse é, tipo, o ventilador é suave. Deu gatilho. Pendurava a... A pessoa no ventilador. E até o cadeado eles colocaram pra segurar a mochila. Mano... A reação do professor foi muito boa. Não falou da reação do professor. Foi muito boa, você não precisa saber qual foi ele. Já prenderam o cadarço do malu cadeado na cadeira na minha escola. Mano, pô. Calça de um amigo meu com um super bonder velho na cadeira. Já se tem. Cara, eu acho que eu já fiz uma parada dessa já na escola, mano. Só que eu acho que eu dei um nó. Não fui botar cadeado. Deu um nó nos dois lados da cadeira na mochila do cara. Tava comigo. Clete. Nossa. O quê? Já comi meu amigo. Tá todo mundo desabafando, né? Que tá nessa calma. Um dia desse, tá ligado? Nem foi na escola. Tá ligado? Já tá dando de cabeça. Um perigo essas escolas aí, viu, mano? Um perigo. Prova. Durante uma aula de escola... De escola? Calma, calma, calma. Durante uma aula de história, um professor estava falando sobre o que aconteceu em 1570. E lá no fundo da sala tinha uma menina que tava dormindo e acabou acordando. Aí o professor... Hã? Aí o professor... O que aconteceu nesse período? E ela respondeu... Entendi. O cara não sabe ler e o cara não sabe escrever. Eu acho que aí o professor perguntou o que aconteceu. Isso. Perguntou... O que aconteceu nesse período? E ela respondeu... Ah, entendi. Foi quando o primeiro homem pisou na lua. Mano, toda a sala ficou rindo dela durante a... Ué, eu não entendi. Todo mundo aqui é burro. Ninguém sabe quando uma pilula na lua, realmente. Ué, mas não foi? Acho que foi. Você já dormiram na sala e tipo... Já dormiram na lua? Já dormiram no professor? Mano, o meu já tem um espaçado de escola mais estranho. Não sei se... Ah, mano, tinha que passar no conselho, né, velho? Eu tava aprendendo a jogar sueca. O que é isso? É, gente que mora na Suécia. Ah, tá aprendendo a jogar sueca. São lindas? Eu não... Caralho, foi tipo doente. Do nada. Do nada. Se ele asuviasse e batesse palma, eu ia falar que era doente. Mano, eu fiquei procurando no texto onde tava escrito tão lindo. Mais forte que ele, mano. É mais forte. Carabobo, cara. Eu não tinha carta do naipe de paus. Eu falei, o que eu faço? Me falaram, joga uma carta do naipe. Era o trunfo. Ué, mano, peraí. Eu não tenho paus. Caralho, eu não entendi nada. Não entendi nada. Nem eu, mano. Ele que é sué. Só tem a coisa que eu entendi, velho. Na aula de química, o professor tava explicando sobre alcoói. Alcoói? Alcoói? Caramba! É assim que… É o plural de álcool? Com certeza! Com certeza! Dois metilbutano. Eu parei a aula por 10 minutos porque eu chorei de rir. Caralho, mas não entendi nada escrito. Poderia ser o Dois meteno, né? Então, Dois metendo um butano é foda. Eu e meu primo… Verdade. Tinha uma mania estranha… Mania estranha… De ir pra praça… Mania estranha… Aqui perto de botar fogo em coisas aleatórias com isqueiro. O quê? O quê? Era divertido até um camburão passar e achar que a gente tava fumando maconha… Olha, mentira! 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 Vai, besta! Vai, besta! Tadu com a sua conta. Ninguém ia julgar, não. O que é isso? Tiba, tiba. Você já usou maconha? Não, nunca. Será? Odeio todos que usam. Caralho! Caralho! Teve um ano que aconteceu ontem. Eu tava em cal com meus amigos, meus pais e meus tios estavam… Nossa, a gente tá todo mundo em cal. Porra! Porra! Tava em cal eu, meus amigos, meus pais, meu tio, a prateleira, a suega… Daí meu tio disse… Impressionante o que uma mãe pode fazer com um pau na mão. Caralho! Comecei instantaneamente com meus amigos e meus pais ficaram olhando pra mim sem entender. Tive que fingir que era um vídeo, senão eu apanhava. Olha esse tio aí, tá dando mole. Esse tio é perigoso. Passa o número dele. Interessante. Quando eu era criança, eu amava assistir patinação no gelo na TV e ficava triste por não ter algo assim aqui. Caralho! A criança mais chata da história. Filho, quer ver? Quer ver Power Rangers? Não! Quero patinar no gelo! Eu catei um copo d'água, joguei no chão e fui patinar. No chão? Terminei com um galo gigante na testa. Olha, a Elsa vai congelar a água instantaneamente. Porra, mano. Quem é um idiota que fica quando diz isso, velho? Essa aí é inteligente. Caralho! Olha o meu tempo que demorou! Hoje tá difícil, velho. Uma noite eu tava treinando taekwondo com o meu mestre e alguns colegas de treino. Mas estava me sentindo mal por conta de um salgadinho que eu tinha comido. Isso acontece comigo, viu? Não... não coma salgadinho antes de... Antes do taekwondo! Durante um chute rotatório, eu tive uma diarreia insinocível. Tá porra! Tá caralho! Eu vou ter que limpar depois. Como o Diva lançou um kit da hora, velho? Tá porra, explodiu o tatame, filho. Eu tenho certeza que todo mundo da academia deve lembrar de você até hoje. É verdade. É, tudo comemorável. Tem que trocar os tatame tudinho. Na época da facul, eu fazia leitura de tarô. Pra algum tipo, na minha cabeça era leitura labial. E uma guria me procurou perguntando pro baralho se o namorado dela traía ela. Meu Deus. Ele ignorou a menina. Foi direto do baralho. Ela falou, calma, é comigo que você pergunta. Verdade. Não, eu acho que eu não acredito no tarô, não. Eu achei engraçado porque eu demorei muito pra entender, velho. Apareceu que ele não tinha traído fisicamente, mas que tava conversando com alguém. Alguns dias depois era aniversário de namoro de cinco anos dos dois e ela postou nos stories a foto com o namorado traíra. Eu tava conversando com aquele mesmo cara há duas semanas e tinha conhecido ele no Tinder. Mentira, velho. Isso é mentira. Não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus. O baralho não mente. O baralho não mente. Caralho! Fala, menino Scott. Fala, menino Scott. Na minha antiga escola, eu que... Eu não. Eu não. Na minha antiga escola. Você ou não, porra? É ou não? Eu tinha um amigo que eu achava muito chato, no qual eu não posso citar o nome. Iamos comprar lanche, nisso ele começou a me irritar. Não lembro de tudo. Mas lembro que fiquei com raiva e comecei a rosnar e imitar um cachorro. Eu escrevi. Eu tinha que vendia os lanches e ficou achando que eu era louco. Por que será? Aconteceu em 2020, bem no comecinho da pandemia. Meu primo e os amigos dele iam para uma cidade aqui do lado para encher a cara. E, por algum motivo, eles me levaram junto. Detalhe, eu tinha 12 anos. Eita, que porra, rapaziada. Eles foram na minha casa e me fizeram pular a varanda sem meus pais... A varanda? A varanda não. Sequestraram o moleque. Basicamente um sequestro. Vamos para a cidade, eles ficaram bêbados. O problema é que nenhum deles teve a brilhante ideia de ficar sóbrio. Então eu, uma criança, decidi levar eles para o carro e eu mesmo dirigir. Mentira, 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 mentira. Isso é mentira, isso é mentira. Eu bati num porte porque eu não alcançava o freio. E o acelerador alcançava, né? Que é muito diferente. Beleza, beleza. Apareceu Jesus lá, né? Falando com ele. E a caixa de ovo intacta no portão. No dia do Natal, eu pedi aos meus pais um mangá. E meu pai resolveu comprar. Ele comprou e chegou uma revistinha de Boku no Pico. Boku no Pico. Ele disse que achou bonitinha a capa. Eu agradeci. Minha tia viu e falou que estava promovendo o pecado. Promovendo o pecado. Caralho, pai, que isso? Uma vez, eu estava indo na padaria comprar um refrigerante para o meu avô. E perto de lá, o chão era mais alto que o asfalto. E eu não olhei para o chão e simplesmente caí. Comecei a rolar até o final da rua. Porra. Meus vizinhos me ajudaram a levantar porque eu caí. Fiquei lá mó tempão desmaiada. Caralho! 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 Mano. 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 A gente ainda mesmo teve que botar a areia. Mano, por que? Por que areia? Ó, eu tô cimental, moleque. O moleque tá na cadeira da escola até hoje. Mano, isso é até esquisito no meu canal, velho. Opa, galerinha do mal, beleza? Só esquisito? Mais uma vez eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrar que... Também agradeço a todos que estão assistindo até aqui o meu vídeo, mano. Mano, o povo é louco, velho. Não é possível, não. Eu quero entender uma coisa, tá ligado? Mano, caraca, os caras cagaram. Meu Deus, só tem história doida. Ainda bem que são histórias descritas. Imagina se fosse a história deles, tá ligado? A merda que é da... Ó, já recomendo. Já teve, não sei. Já faz a história mais engraçada que a galera de vocês aí teve. É uma história, pô, imagina. A gente contando a história da merda que ele fez. Cê sabe. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caraca, o vídeo ficou sem pausa, mano. Foi muito engraçado. E... É isso. Eu tô deixando o vídeo na tela pra vocês aparecendo aí. Fiquei bom sem tempo. E... Já deixa o like aí pro princípio de aniversário, moro, cara? Falou e tchau, mano. E aí...